Dois afogamentos foram registrados no fim de semana no leste de Minas. No domingo, o caso aconteceu na zona rural de Piedade, Caratinga. Segundo os bombeiros, a vítima fatal é o Everton Firmino de Aredes. Já no segundo, uma pessoa que havia pulado de um mirante a beiro do Rio Doce pra dentro do rio foi socorrida com vida, hein, governador Valadares, né? Aí eu vou chamar a Vivian Dias pra contar detalhes pra gente, Vivian. É um perigo, né, esses casos aí de afogamento, né, Vivian? É verdade, viu, Nico? Precisa ter muito cuidado com a água, viu? Olha só, vamos começar falando deste caso de governador Valadares. A vítima, ela conseguiu ser resgatada com vida depois de pular de um mirante à beira do Rio Doce, viu? O helicóptero da polícia militar ajudou neste resgate. Dois militares do Corpo de Bombeiros foram vistos em uma área distante de onde a vítima havia pulado. O homem estava desacordado, na verdade, quando os militares do Corpo de Bombeiros o encontrou. É, ele foi socorrido até a Feira da Paz e entregue aos cuidados, né, do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Agora, vamos falar do caso, né, da Zona Rural de Piedade de Caratinga. Infelizmente, este afogamento teve uma vítima fatal, tá? Everton Firmino, de 28 anos, era funcionário do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde de Piedade de Caratinga. A prefeitura emitiu uma nota, né, lamentando o ocorrido e disse também, né, decretou o luto por três dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentava atravessar uma lagoa quando, em uma determinada distância, né, entre a margem, né, da lagoa, ele afundou e não conseguiu retornar à superfície. É, os familiares contaram que Everton entrou pra nadar e atravessar a lagoa, mas no caminho ele se sentiu cansado. Então, ele começou a pedir ajuda, tentou retornar, mas a família ainda afirmou que ele ficou apavorado e começou, né, a afogar. De acordo com os bombeiros, ele foi encontrado em uma profundidade aproximada de cinco metros. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Caratinga, Nico. É, tristeza no caso aqui de Valadares, né, conseguiu ser resgatado com vida, né, viva no outro caso aí de piedade de Caratinga, é, infelizmente a morte, né. Tem que tomar muito cuidado, né, gente, tem que tomar muito cuidado. Eu sei que às vezes o calor aperta aqui na nossa região, né, sol terrível, sol pra cada um mineiro aqui da nossa região, mas é bom tomar muito cuidado, né, gente. Porque às vezes pula, né, aí tem uma lesão, outra tem uma câimbra, uma coisa assim. Nesse caso aí, que tá mostrando a imagem, foi socorrido aqui em Valadares. No outro caso, nós estamos falando de uma vítima fatal, né, que tristeza. Obrigado, Vivian Dias. Quem tá com a Vivian lá fora, hein? Flávio Mota, aquele abraço daqui a pouquinho, vocês estão de volta comigo aqui no BG. É aqui, segunda-feira, meio-dia e doze. Comecei a que horas hoje, né? 11h50? 22 minutos? Só falei de trem ruim aqui? Hã? Homicídio, não sei o quê, mulher encontrada morta dentro de casa, o companheiro é suspeito, afogamento. Cruz credo.